Né, Mali? Porque até agora nenhum sócio pagou nada, né? E a ONU já está ativa, ela já está valente. Já que a ONU já está com o CPJ aberto, como estamos na reta final do mês do ano, novembro para dezembro, né? A partir de janeiro a gente pode, podemos organizar e contribuir. Então, na reunião, não é isso, Mali? No dia da reunião, no dia 25, é isso, de janeiro, aí já vai ter o primeiro pagamento da mensalidade. Agora, vocês acham que R$5,00 é muito? Eu acho que é muito. Tá bom, tá bom, tá bom. Todo mundo vai poder contribuir? Por certeza, quem puder contribuir com mais, é, por que é? Eu vou contribuir com mais, é, por que é isso? Não, quem puder, tudo bem, agora fica certo R$5,00. R$5,00 é o limite, né? Agora, quem quiser dar mais, é um valor, é um valor. Na primeira reunião, na primeira reunião vai ser a primeira contribuição. Para quê? Para esse dinheiro, para a gente poder abrir... Valor mensal! Não, nem vai ficar na minha conta, nem vai ficar na conta de Marlene, nem vai ficar na conta de Carlinhos. Vai ficar diretamente na conta da ONU, só vai abrir uma conta, o nome da ONU. Para pegar, receber o dinheiro aqui, e diretamente na loteira, e depositar na conta. E aí, tá certo. A gente não tá, a gente não tá, a gente não tá, a pessoa que conhece aí. Já fica certo, na primeira reunião, quem puder contribuir, já, de janeiro, já, para a gente pegar o dinheiro e abrir a conta da ONU. Quem vai fazer essa divulgação na rádio, vai dizer que, agora sim, a gente já tem a ONU que a partir de janeiro de 2015, né? A presidência. Toda a comunidade gay de Alagoa Nova, primeiramente, vamos começar de Alagoa Nova, tem que anunciar na rádio. Aí a gente foi decidido que os valores da mensalidade serão R$5,00, e todos estão convocados a se associar. E o que quer dizer? Aí tem que trazer, Marlene, ó, tem que explicar na rádio, ó, tem que trazer a carteirinha, o Foto 3x4, ó, botar na carteirinha, tá vendo? Aí bota o nome do RG e o nome do CPF, tá certo? E aqui, todo mês, quando a pessoa pagar, marca um X, janeiro, aí marca um X, quem não pagar, aí já viu, aí vai ficando endividado, né? Quem são os tesoureiros? Os tesoureiros é que vai administrar as carteirinhas, né? É, é de ser limado. É? Pronto, tem que ter a parte dos tesoureiros, já tá com tu essa, pode? Aí reúna todas as carteirinhas, aí tem que ver como é que a gente vai ajeitar umas carteiras, né? E nesse material aqui, será que é bom? Tem que ser um material mais grosso, né? Material melhor, né? É, é. Não, faz as carteirinhas, não 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 faz as carteirinhas.